Qual seria uma alternativa, então, de solução desse problema que as empresas pensaram? Poxa, para resolver isso, eu preciso, então, desenvolver um cimento resinoso que não tenha a danada da amina terciária. Por quê? Porque se tiver amina terciária no cimento, ela vai ser consumida pela parte acídica que restar desse cimento, desses adesivos de frasco único, que são acídicos por natureza, e aí eu terei a chance do problema acontecer. Nossa, Rodrigo, mas eu cimento meus casos com o Relay-X ARC e o Single Bond 2. Relay-X ARC é dual, tem amina terciária. Single Bond 2 você falou que é acídico, só que o pH dele é 4.8. Então, lembra que eu falei que uma das características importantes é que o pH seja bem baixo. Quando esse pH é ali abaixo de 2.5, abaixo de 3, aí a coisa começa, o caldo começa a engrossar, aí começamos a ter realmente a chance de problema. Então, o pH mais alto, a chance de problema não vai atingir você. Então, é um ponto que você precisa tomar cuidado. Só que uma outra saída, então, a primeira saída, sabe qual é a primeira saída? Usa um Scott Bond, usa um OptiBond FL, se voltar aqui para o Brasil, usa um ClearFill SE Bond, sabe por quê? Porque você aplica um bond por cima, aí você isola, aí não tem problema mais. Então, já era o problema.